Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso Estamos aqui em sentido Joanópolis, acabamos de passar aqui a cidade de Piracaya Estamos aqui com o brother Marcelo e Ricardo, Marcelo de GS, Ricardo de 765, Drive E vamos que vamos, que agora essa estrada aqui já cai em Joanópolis direto Estrada aqui de Joanópolis, uma das melhores do asfalto Estou de Rosso 2 também O Rosso 2 já está no osso, não é rosso, é osso 2 Deixa os caras me passar, mano, para eu filmar os caras um pouquinho O Marcelo está deitando para caramba a GS, está da hora Vai na frente para eu te filmar Bora, Fred Bora, Fred E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O Ricardo aí na frente tá com o ligamento do joelho rompido e veio andar de moto, esses caras são foda. Esse caralho, o rio tá seco pra porra, olha isso. Essa curva aqui eu já quase passei reto uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vai Marcelão. Acho que eu vou te filmar hoje. Vamos lá. 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 sempre olhando lá no front da curva rapaziada vou fazer ondulação aqui pra R1, vou te contar tá andando muito hein mano, caralho, os caras tão foda tá andando muito rápido Só as pedradas no capacete eu tô levando aqui dele 1,2 milha praia Só faltou o baú, velho O baú nessa GS aí Pra ficar louco, ficar louco Tá andando, tá andando Fiu, cara, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá. 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 Vamos lá.